Música Olá amigos, Editora Atualizar de volta com o nosso curso de Noções de Direito Processual Civil Estamos falando dos atos processuais, especificamente da parte de prazos, né? E nós na aula de atos processuais, nesse curso de atos processuais, estamos na parte 10, tá? Vocês já estão acompanhando aí, nós vimos o artigo 218, 219, 220 até o 223 E agora vamos para o importante artigo 224 Lembrando que existe uma certa divergência da doutrina dos próprios professores, tá? De processo civil, no tocante a como contar os prazos processuais diante das regras do novo CPC Então vamos lá, eu vou explicar as duas correntes existentes aqui E qual, na minha opinião, vai prevalecer, tá? Então olha só, 224 Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento Então a primeira regra que a gente tem que lembrar é essa, né? Na hora que eu for contar o prazo, eu vou excluir o dia do começo e incluir o dia do vencimento Parágrafo primeiro, o que nós temos no parágrafo primeiro? Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte Se coincidirem com o dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal Ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica Ou seja, se o dia de início ou o dia de término do prazo for um dia atípico no Poder Judiciário Onde eu tive ali, né? O início do expediente forense é atrasado de uma maneira anormal Ou o término do expediente forense, né? De uma maneira também anormal Diferente da regra habitual, daquela organização judiciária, daquele fórum, tá? Então eu tenho que observar que eu vou ter o adiamento do prazo para o dia útil seguinte, né? Então os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos, tá? Adiados para o primeiro dia útil seguinte Se coincidirem com o dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal Ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica Inclusive quando fala da comunicação eletrônica Lembre-se que o PJE menciona isso, né? Se eu tenho, por exemplo, uma queda do sistema Independentemente do tempo, né? Das 23h às 0h do último dia do vencimento do prazo Tá prorrogado para o dia útil seguinte, né? A lei 11.419, a lei do PJE, fala isso também, tá? Mas enfim, o parágrafo primeiro Em termos de contagem dos prazos Ele não acaba aparecendo muito nas questões, não O importante aqui é vocês lembrarem da regra do CAPUT E das regras constantes do parágrafo segundo e terceiro Olha só o segundo Considera-se como data de publicação O primeiro dia útil seguinte Ao dar disponibilização da informação no DJE Então, ó, no DJE nada é publicado No DJE as coisas, as informações são disponibilizadas, tá? Então atenção com isso aqui, ó Considera-se como data de publicação O primeiro dia útil seguinte Ao dar disponibilização da informação No Diário da Justiça Eletrônica Então uma coisa é disponibilizar no DJE No Diário da Justiça Eletrônica O dia útil seguinte vai ser considerado como dia de publicação, tá? Então sai no DJE Publicou no dia seguinte Disponibilizou em um dia Publicou no dia útil seguinte E o parágrafo terceiro A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil Que se seguir ao dar publicação Então olha só A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil Que se seguir ao dar publicação Então, publiquei Vou iniciar a contagem do prazo No primeiro dia útil Que se seguir ao dar publicação E aí é que reside justamente Todas as polêmicas, né? A polêmica com relação à contagem do prazo, né? Eu já preparei um esquema aqui pra vocês como sempre, tá? E o que a gente tem que observar aqui, ó Sempre que eu vou falar de prazos processuais Nós já estudamos A contagem dos prazos processuais Que acontecem em dias É uma contagem sempre em dias úteis, né? Então sempre dias úteis Contagem dos prazos processuais Primeira regra que nós vimos Que é o caput do artigo, né? Os prazos são contados Excluindo o dia do começo E incluindo o do vencimento, ok? Parágrafo segundo Considera-se como data de publicação O primeiro dia útil Seguinte ao dar disponibilização da informação No Diário da Justiça Eletrônico No DJE E a terceira regra importante A contagem do prazo terá início No primeiro dia útil Que se seguir ao dar publicação, né? Então, ó Como contar o prazo processual No novo CPC, no MCPC, tá? Existem duas teorias Na minha opinião Vai prevalecer uma, tá? Mas por enquanto Existem duas correntes, tá? Então vou colocar uma situação Prática aqui, ó Foi disponibilizado no DJE No dia 6 do 9 Quarta-feira Eu tenho a disponibilização, tá? E aqui eu coloquei uma questão bem Prática de prova Eles sempre colocam um feriado no meio, né? Então eu aproveitei aqui, ó O recente feriado de 7 de setembro E coloquei aqui, ó Saiu na quarta-feira Disponibilizado no DJE Vamos supor que seja um prazo de 5 dias Pra facilitar aqui, ó Tá? Então, ó Disponibilizado no DJE No dia 6 do 9 Quarta-feira Então, peraí Quarta-feira 6 do 9 Foi a data de disponibilização No Diário da Justiça Eletrônico, ok? Eu posso considerar a quinta-feira Como o dia de publicação? Aqui, não Por quê? Porque eu tive um feriado O feriado de 7 de setembro 7 do 9 Quinta-feira Então eu vou pular o feriado Não vou contar E naturalmente o dia da publicação É o primeiro dia útil Seguinte No nosso exemplo Sexta-feira Então, ó Disponibilizou na quarta Saltou o feriado Que não é dia útil Tá? E naturalmente O dia da publicação Vai ser o dia 8 do 9 A sexta-feira Tá? E aí? Ok Disponibilizei Publiquei Quando que começa O início da contagem do prazo? Opa Então, peraí Eu teria justamente O primeiro dia útil Que se seguir A data da publicação Como sexta-feira Foi a data da publicação Eu tenho que lembrar Que o sábado E o domingo São dias Não úteis Então eu também Vou pular o sábado Vou pular o domingo E aqui que está a questão Eu começaria Por uma das correntes A contar o prazo Aqui, ó Aqui seria O primeiro dia de contagem Por que que essa primeira corrente Fala o seguinte, ó Disponibilizou Publicou Contou Disponibilizou Publicou Contou No âmbito de dias úteis Então, no meu exemplo aqui, ó O primeiro dia de contagem Do prazo Seria justamente O dia 11 do 9 Essa primeira corrente Do processo civil Dos professores E doutrinadores, né Do processo civil Ela está calcada No artigo 231 231 Inciso 7 Olha só o que que a gente tem aqui, ó Salvo disposição Em sentido diverso Considera-se o dia de começo do prazo Considera-se o dia de começo do prazo O artigo 231 Ele fala justamente qual que é o dia de começo do prazo, né Aí vem o inciso 7 A data de publicação Quando a intimação se der pelo diário da justiça impresso ou eletrônico Ou seja, de acordo com o artigo 231 Inciso 7 A data de publicação é o dia de começo do prazo Se a data de publicação é o dia de começo do prazo Eu tenho que lembrar que eu conto o prazo processual Excluindo o dia do começo E incluindo o do vencimento Se a data de publicação é o dia de começo do prazo Ok, eu não vou contar a data de publicação Mas eu vou contar o dia útil seguinte Então a minha contagem de prazo processual Um prazo de 5 dias Disponibilizou na quarta Pulei o feriado Que foi quinta Publicou na sexta-feira 8 do 9 E segundo o artigo 231 Inciso 7 Salvo disposição em sentido diverso Considera-se dia do começo do prazo Inciso 7 A data de publicação Quando a intimação se der pelo diário da justiça impresso Ou eletrônico Ok Então o início do prazo está aqui Se o início do prazo está aqui Eu vou excluir o dia de início E começar a contar do dia útil seguinte Então vai ser segunda Terça Quarta Quinta Sexta Como o meu prazo é de 5 dias Eu estou vencendo o prazo aqui Justamente na sexta-feira Entendeu? Então ó O marco inicial da contagem do prazo Para os professores que advogam essa tese Está aqui ó Está na data da publicação Eu excluo o primeiro dia Excluo a data da publicação E incluo o do final 1, 2, 3, 4, 5 O final do meu prazo Seria no dia 15 do 9 Agora qual que é a outra corrente? A outra corrente faz uma interpretação Não conjugando o artigo 224 e o 231 Mas tão somente analisando o artigo 224 Quando eu analiso tão somente o artigo 224 Eu tenho a seguinte tese Porque a primeira regra diz Que os prazos são contados Excluindo o dia do começo E incluindo o dia do vencimento Então vamos lá Vamos fazer o exercício agora Segundo Essa segunda corrente De acordo com essa segunda corrente De professores no âmbito do processo civil Então os prazos são contados Excluindo o dia do começo E incluindo o dia do vencimento E no parágrafo 2º Considera-se como data de publicação O primeiro dia útil seguinte Ao da disponibilização no DJE Então ó Disponibilizou no DJE No dia 6 do 9 Tá aqui Feriado de 7 de setembro Não conto Data de publicação Sexta-feira Ambas as correntes Afirmam a mesma coisa Porque isso aí É a literalidade do CPC A questão tá aqui ó A contagem do prazo Terá início no primeiro dia útil Que se seguir ao da publicação Então para essa corrente O marco inicial da contagem do prazo Não está na data de publicação Mas no primeiro dia útil seguinte Tá Que se seguir a publicação Ou seja A contagem do prazo Terá início no primeiro dia útil Que se seguir ao da publicação Então aqui estaria Estaria Desculpe né Estaria Aqui estaria O marco inicial Da contagem do prazo E de acordo com a regra Do CAPT Do artigo 224 Eu vou excluir O dia de início E incluir o dia de vencimento Então Por essa tese Eu começaria a contagem do prazo aqui Aí seria 1 2 3 4 Venceria Na segunda-feira Na segunda-feira Dia Aí ó Sexta-feira foi dia 15 16, 17 No dia 18 do 9 Entenderam? Tá Então existe essa divergência No âmbito da doutrina Duas formas de fazer a contagem Do prazo processual É uma corrente advoga Que a data de publicação É a data de início Da contagem do prazo processual Outra corrente advoga Que a data de início do prazo É o primeiro dia útil Que se seguir ao da publicação Então percebam que existe a diferença De um dia Nos sistemas De contagem Na minha opinião Vai prevalecer A primeira corrente Por que vai prevalecer A primeira corrente? Primeiro porque a interpretação Tá baseada em dois dispositivos Do código de processo civil Eu estou conjugando O artigo 224 Com o artigo 231 O artigo 231 Ele fala qual é o dia Do início do prazo Salvo disposição Em sentido diverso Considera-se dia Do começo do prazo Do início do prazo Inciso 7 A data de publicação Quando a intimação Se der pelo diário Da justiça impresso Ou eletrônico Então o dia que publica É o dia De início do prazo Para essa corrente Na qual Eu particularmente Concordo Analisando Os respectivos dispositivos Aqui É o dia De início Do prazo Por conta Do artigo Artigo 231 Inciso 7 Repetindo A leitura aqui 231 Inciso 7 Salvo disposição Em sentido diverso Considera-se Considera-se dia Do começo do prazo Inciso 7 A data de publicação Quando a intimação Se der pelo diário Da justiça impresso Ou eletrônico Então eu estou conjugando O 224 Com o 231 Inciso 7 Então aqui Se eu tenho o início do prazo Eu vou excluir Esse dia de início do prazo E começar a contar A partir do dia útil Seguinte Do dia útil Subsequente No caso Então seria 1, 2, 3, 4, 5 O meu prazo Venceria no dia 15 do 9 E o que está acontecendo Na prática? A gente tem que lembrar Que os costumes A prática São fontes supletivas Do direito Hoje eu não tenho Uma série de aplicativos Que os advogados Baixam E que fazem A contagem Do prazo processual Se vocês pegarem Os aplicativos Os aplicativos Estão adotando Essa tese Por uma razão óbvia Se eu sou desenvolvedor De um programa De um aplicativo Eu não vou pegar A segunda tese Como sendo a tese Base Para o desenvolvimento Do meu aplicativo É melhor O advogado Praticar o ato Com um dia de sobra Uma teoria prática Do que ele correr O risco De perder O prazo processual Então todos Os aplicativos De contagem De prazo Existentes Hoje Nas Play stores Enfim Nas lojas De aplicativo Que você baixa No celular Elas estão adotando Justamente Essa primeira tese Justamente Para não Prejudicar Para não haver O risco De prejuízo Da contagem Dos prazos Para o advogado Para a respectiva parte Então isso vai gerar o que? Um costume Isso vai gerar justamente Uma prática processual E a prática Vai acabar Influenciando Na interpretação Do MCPC Na interpretação A ser feita Pelo próprio Poder Judiciário Tem tribunais Interpretando De forma diversa? Tem Mas a maioria Dos tribunais Estão interpretando Dessa maneira aqui Seguindo assim Disponibilizou Publicou Aí a publicação É o início Da contagem O esclude É o início Contou Então disponibilizou Publicou Contou É a tese Majoritária Mas a outra tese Também tem argumentos Porque O artigo 231 Fala Salvo disposição Em sentido diverso Aí tem gente falando Que uma disposição Em sentido diverso Seria justamente O próprio artigo 224 Que eu teria que olhar Só o artigo 224 E pela interpretação Só do artigo 224 Disponibilizou Publicou O início O início do prazo É o primeiro dia útil Subsequente Contou Eu teria a contagem Do prazo Aqui Então duas correntes Hoje existentes O código ainda é novo O código de 2015 É claro que a jurisprudência A doutrina Do processo penal Deve sedimentar isso Rapidamente Mas por enquanto São as interpretações Vigentes É por isso que vocês Encontram Aulas por exemplo No Youtube Ou na sua faculdade Professores Ensinando Fórmulas diferentes De contar o prazo Processual Na minha opinião Vai prevalecer A primeira tese E sobretudo Por essa questão Prática Que os aplicativos De contagem De prazo Por uma razão Óbvia Se eu fosse desenvolver Um aplicativo Eu ia me precaver Eu não ia escolher A segunda tese Eu ia escolher A primeira tese Para evitar justamente Qualquer tipo De prejuízo É melhor o advogado Praticar o ato A parte Praticar o ato Com um dia De antecedência Do que correr o risco De perder o prazo Processual Se eu sou desenvolvedor De um aplicativo Para contagem de prazo Obviamente Eu vou seguir Essa tese Então na minha opinião É essa prática Que vai levar A essa Consolidação Da interpretação Da primeira tese E sem contar Que na minha opinião Ela também É uma interpretação Mais correta Porque ela Envolve Dois dispositivos O artigo 224 E o artigo 231 E realmente Não precisava ter Esse salvo Disposição E sentido diverso Tem os dois Tem os dois artigos Olha lá Lá no artigo 224 Salvo Disposição E contrário Aí vem lá No artigo 231 Salvo Disposição E sentido diverso E aí Como é que eu faço Ou seja Por isso que gerou Toda a discussão E aí naturalmente A gente vai ter A sedimentação Em cima de uma das teses Na minha opinião A primeira tese Então se porventura Acontecer na prova Tá De você ter que usar Uma das duas teses Marque a opção Que representa O entendimento majoritário Qual é o entendimento majoritário Disponibilizou Publicou Contou Não só eu Mas diversos outros professores Do processo civil Inclusive tem ensinado Isso aí Em termos práticos Disponibilizou Publicou Eu vou começar A contagem aqui É isso que vocês tem que observar Em termos de prova Tá No mais Fiquei em mim aí O máximo que vocês puderem Fazer de exercício Com relação a contagem De prazo Melhor Lembrando que Muitas bancas examinadoras Para fugir Da polêmica Tá simplesmente copiando E colando os dispositivos Do MCPC na prova Ou seja Muita banca Tá fugindo Daquela questão Que conta o prazo Onde você tem que contar Efetivamente o prazo Mas na minha opinião Gradativamente Isso vai ser sedimentado E gradativamente Essas questões Irão retornar Irão reaparecer Nas provas De processo civil Sejam provas De noções De direito processual civil Sejam provas De processo civil Em si Seja para um concurso Seja para a sua faculdade Ok? Então ó Anote um esqueminha aí Como sempre Com isso a gente finaliza Essa importante aula Sobre os prazos processuais Né? O artigo 224 Em conjunto Com uma parte Né? Do 231 Mas especificamente Aí ó Mas né Especificamente O 231 Inciso 7 Tá? Obrigado Até o nosso próximo encontro Dando continuidade Às nossas aulas De atos processuais E prazos Nos atos processuais Obrigado E até lá